Olá galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas e hoje galera estamos trazendo mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje vai ser muito top porque vamos desafiar um TikToker de futebol Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão de boa? Mikeon7__ lá no Instagram rapaziada e Mikeon7 no Tik Tok E o meu? Pedro T. Valentim O meu é LucasValentim.10 Hoje vai ser KraxStars vs Mikeon Galera, antes de a gente começar o desafio queremos agradecer a Arena Pito Por isso que meu universo é o campo pra gente gravar Siga eles no Instagram, beleza? Bora! Galera, vamos pro primeiro desafio que eu vou lançar a bola pro Mike Ele vai ter que dominar e bater Ele vai dar 6 chutes, dá 3 cada um Porque ele só tá em 1 só Rapaziada, já tô pronto pra destruir aqui Lembrando que pós rebote tá? 2 toques no rebote É nóis, vamos tirar um fato Só vou zicar, Mikeon vai errar todas e eu vou acertar todas e aí pra gente estar zonhando o Mikeon O cara encaixou minha bola, ele teve a ousadia Tá entendendo rapaziada? O que que é isso? Quero ver pegar papai Quero ver pegar papai Mas ele faz zé até porque nunca tá no gol É, extinto de goleiro Ex-goleiro sabe fazer pelo menos as pontes né Defesaça Caraca, brabo, brabo Fala a verdade, Pedro tem que parar de jogar na linha pro gol, velho É o novo goleiro do canal Você vê que não é goleiro Miguel Chutes alternados Agora eu vou dar meus 3 chutes, beleza? Nossa, velho Mano, que domino lindo, velho Que chute, mano, vai ter na trave Agora eu vou acertar Ó, se ligou lá Pô, o que é isso? Vocês viram a defesa do Mikeon? Pensei que seu time rebote, por isso que eu tolei gol Melhor goleiro mirim do YouTube, melhor que o goleiro de capacete Tá Mikeon, atacante e goleirão né papai Brilhei no gol, agora é hora de brilhar novamente na linha né 3 gols Música 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 Brincar ainda deu certo né rapaziada, mas agora é 2 gols 2 gols Música 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 Eu devia ter chapado, eu chutei de peito. Eu não vou fazer um gol. Que eu devia ter chutado, eu falei pra ele. Hashtag Pedro vira goleiro, sai da linha, vai pro gol. O goleiro do canal já era, a gente acha um outro que chuta. Troca o nome aí do desafio, é Crack Stars contra Cassio. Seguinte, galera. O segundo desafio vai ser driblinho. Eu e o Lucas, a gente precisa fazer quatro gols e o Mike Clown só precisa fazer dois. Ou seja, dois gols a mais a gente precisa fazer. Galera, vai ser driblinho. Mike precisa fazer dois gols pra vencer e o Crack Stars tem que fazer quatro. Os dois gols estão ali posicionados. A bola sai na linha do meio de campo e na linha da área. A bola vai começar no meio, eu vou gritar já e daí vai estar tudo valendo. E nós vamos ver quem é melhor. Se é o Crack Stars ou se é o Mike Clown representando o TikTok. Já! Dupla do YouTube, então! Tem uma turma para os que você não cabriu. Eu sou o Will. Oh! 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá bom, mano E ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não vai, mano Não vai, mano Eluica Matador Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! 1, 2, 3 I love you Uuuuuh Mãe, não é? Aaaaaaaah! 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 1, 2, 1, 2, 3 Aaaaaaah! Aaaaaaah! É nóis! Vamo! Vamo! Eu acho que o Lucas é gostinho do Mike não é possível Primeira bola que eu toquei o moleque deu uma pancada Ele joga muito bem, tem 17 anos, a gente tem 14 pra 15 Ele tem 17 anos né, por isso força física maior Meu bebezinho! Eu vou dar desculpa aí ó Seguinte galera, esse foi o vídeo A gente perdeu, porque foi o primeiro vídeo que a gente gravou do dia né? Claramente Mano, e o Mike 1 joga muito velho, ele tem 17 anos e a gente tem 14 pra 15 É força física maior Esse foi o vídeo, falou e tchau!